Expressão de progresso em gente Irvanados ao longo da história Construindo a luz do servir Um valor que ficou na memória Desta gente fiel, confiante Esperança no peito aflora O labor um fanal triunfante Desejavam teus filhos outrora Ministério da defesa Guardião da paz surgiu Vigilância permanente Forte é do Brasil Sentimento de amor A nação Passo firme voltado Ao serviço Integrando a nossa Segurança A certeza de um Compromisso Promovendo com modernidade Liderança Liderança rumo ao futuro Desta terra A soberania Desta pátria Desta pátria de sonhos tão puros Ministério da defesa Guardião da paz surgir Vigilância permanente Forte é do Brasil Forte é do Brasil Para a sua origem Liderança